Oi, oi pra vocês do outro lado! Eu sou a Tha e, gente, vocês viram esse Brawl Talk cheio de referências? Calma, que a história começa agora e... bora analisar? Era uma vez... No Brawl Stars! Isso mesmo, gente! Tem muita referência legal e nós iremos dividir esse vídeo em blocos pra gente não deixar passar nadinha. Mas aproveita e já deixa seu like, confere sua inscrição aqui no canal e também compartilha esse vídeo com um amigo porque é muito importante, afinal nós estamos rumo a 3K e aí eu conto com a sua ajuda pra atingir essa meta. Finalmente teremos mudanças nos clubes. Vocês lembram que eu falei no vídeo passado, né? E o engraçado é que ela tem duas asinhas muito parecidas com o símbolo dos clubes. Então será que nós teremos algo relacionado a isso? Alguma aprimoração? Uma novidade para os clubes? Bom, como eu disse, finalmente teremos essas mudanças super incríveis e que a gente estava esperando tanto mas com os detalhes um tanto quanto inesperados. Isso porque atualmente nós temos a capacidade no clube de alocar 100 membros. E agora com a mudança de planos aí da Dona Supercell, pra que tudo isso dê certo nós teremos que diminuir essa capacidade máxima pra apenas 30 pessoas. Então eles estão contando essa novidade agora com antecedência para conseguir se organizar pra fazer essa adequação. E vale lembrar que caso você não faça isso, não reduza o número de integrantes, o jogo vai se responsabilizar por isso e tirar, acredito eu, que aleatoriamente as pessoas do seu clube. Então, pra não correr risco tirar quem você não quer, faça você a sua organização, a sua listinha e infelizmente vai ter que tirar algumas pessoas daí. Bom, pessoal, no Brawl Talk nós conseguimos ver apenas dois pins animados. O do personagem, estrelinha e palco dessa Season 7, um da Jurassica, que é o Buzz, e também do Squeaky, gente, isso. E vocês não têm noção como eu fiquei feliz de ver aquelas palminhas animadas. Tô ansiosa pra ter todos os Brawlers com essas animações aí. E um salve especial aí pra todo mundo que me marcou lá no Twitter, começou a rolar um boato, gente, sobre a skin do Squeaky, uma suposta skin. Isso porque no Brawl Talk nós vimos ali onde tem os pins uma seleção de skins, né, daquelas bolinhas ali embaixo. Quando você tem uma skin, você pode arrastar pro lado e ver as outras opções de caracterização daquele personagem. E no Squeaky, muito estranho, um personagem que não tem nenhuma skin tinha essa bolinha lá pré-definita. Super céu, super céu, o que vocês estão aprontando? Eu tô de olho, viu? E novidade, gente, nesse novo PES nós iremos iniciar com o pé direito. Isso porque todo mundo vai ganhar de graça uma mega caixa. E sobre o mapa, parece que não vai ser um restaurante temático como nós falamos no vídeo anterior, né? Inclusive, se você não sabe do que eu tô falando, vai assistir aí o vídeo anterior a esse, tá aparecendo aqui no card, que tá incrível. Fiz várias teorias, vários acertos e outros nem tanto. E, gente, parece que dessa vez a responsável por esse fogaréu aí, por esse desastre no castelo não foi a Amber ou um dragão e nem nada do tipo. Na cena de abertura, naquela contagem regressiva, vemos um raio atingindo o castelo e depois disso, vindo fogo. E a minha cabeça já pensou aqui numa teoria doida que eu vou compartilhar com vocês. Acabamos de receber aí, na última semana, a skin da Max Hermes, referenciando o deus grego Hermes. E seguindo esse raciocínio, qual deus tem um raio? Sim, gente, o deus dos deuses. Zeus. Será que em breve, no futuro, teremos uma atualização mitológica? Fica aí a dúvida pra vocês ficarem pensando junto comigo. Agora teremos um novo modo de jogo que se chama Combat Plus, ou melhor, Combat Mais. Isso porque ele vai incentivar que nós jogadores aí de combate sejamos um tanto quanto mais agressivos. E isso vai evitar aqueles timinhos que todo mundo detesta. E agora chegou a hora mais esperada, a hora das skins. E eu vou passar uma por uma pra gente descobrir todas as referências escondidas ali nas entrelinhas daqueles visuais lindos. Primeira coisa é que nós teremos adaptações nas skins do Frank e DJ Frank. Isso porque agora os ataques deles estão diferenciados, além da skin da Piper Caveira, que é uma skin de Halloween que tá super linda, agora ela ganhou velas nos lugares das bombas em formato de rosa, que faz todo sentido com o Dia de Los Muertos. A Pan ganhou sua skin de Pan Rainha Má. E, gente, que skin linda! Eu sou suspeita pra falar, né? E se você observar, é claramente uma referência à Rainha Má de Branca de Neve. Observe a coroa, a maquiagem, a roupa, a gema ali no meio e pasmem, até a torreta de cura dela virou aquela caixinha que a Rainha Má dá ao caçador na missão de voltar com o coração da Branca de Neve ali dentro. E pra quem, assim como eu, ama uma referência, essa skin tá maravilhosa. Príncipe Sprout. Nossa, gente, que skin linda! Dêem só uma olhada nisso. É uma referência à Excalibur, gente, a lendária espada do Rei Arthur que fica cravada numa pedra. E observe bem, dentro do vidro do Sprout, agora nós temos como se fosse uma montanhinha, uma parte rochosa, e em cima dele, o que era antes um broto, virou uma espada. E no Super, ele cria um castelinho pra fazer jus à sua realeza. E além disso, você irá conseguir comprar essa skin em duas versões. A primeira delas é o Príncipe Sprout Rubi e a segunda, Príncipe Sprout Esmeralda. Barla Cavaleiro Unicórnio, a skin mais fofa dessa temporada. Eu não consegui achar muitas referências, mas me pareceu que ele tá dançando Gangnam Style. E o Ângelo falou uma coisa que é verdade. Ele está segurando um orbe, que é um símbolo da realeza, e é mostrado em vários filmes, como em Frozen, quando a Elsa vai ser coroada como rainha. El Dragón! Também não achei muitas coisas relacionadas a essa skin, apesar de ter achado ela super linda. Principalmente os efeitos dele voando e tal. Essa animação personalizada, sabe gente? Eu amo. E assim como a do Sprout, teremos duas variações a essa skin. O Dragão Verdoso e o El Dragón Rosado. E agora chegou o grande momento que todos esperavam. Byron Mago. Ai gente, que perfeição, sério. O grande momento chegou. E até que enfim, o nosso Byron ganhou uma skin. Ela será uma skin da Liga e agora pra você conseguir, precisará de apenas de 30 vitórias no lugar das 50, como eram na temporada anterior. Ela me lembrou muito alguns magos famosos que conhecemos, como o clássico Merlin, conselheiro do Rei Arthur, que em muitas formas foi retratado como uma coruja, bem como o próprio Dumbledore de Harry Potter. As roupas lembram bastante e ele também tem muitos momentos com a coruja, que é representada, além daquela fênix que a gente já conhece. E pra finalizar, a Eda do Old House, que também é representada com um cajado com uma coruja, assim como o Byron. E também teremos duas skins do Festival Lunar. A primeira é a Piper Lunar, que está maravilhosa! Eu não entendo muito sobre esse feriado e nem sobre a mitologia envolvida, mas eu creio que esteja ligada à Xangai, a deusa da lua, pelas roupas e a forma que ela foi apresentada. Além do coelhinho, que também está presente na skin e na mitologia. Ele é o companheiro da Xangai. Inclusive, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, é só você assistir A Caminho da Lua, disponível lá no streaming da Netflix. E olha também a Sailor Moon, gente! Olha só esse cabelo em formato de coração! Parece muito, né? Eu achei! Bom, bora continuar! Coach esportista. Ele deu uma raspada no cabelo, apresentou seu currículo para o professor e virou o mais novo integrante da série La Casa de Papel. Mas lembra ou não lembra? Além disso, parece que descobrimos o dono daquela bolsa cheia de dinheiro na imagem de lançamento da skin do X-Loo. E mais uma curiosidade que o Ângelo me falou ano passado, é que um artista conceitual do Brawl Stars postou essa mesma skin que estamos vendo hoje aqui no Brawl Talk. E a minha preferida, a minha queridinha dessa season, Shelly Princesa. Essa skin foi referência atrás de referência e jogada na nossa cara, né? Vamos com calma. Ali a Shelly está segurando uma arma em formato de Han dos Olhos Vermelhos, que eu acredito ser uma referência Princesa e o Sapo. Mas óbvio e impossível, né gente? E a coroa me lembra bastante a da Princesa Peach, do Super Mario. E ela está segurando um par de sapatinhos de cristal e a roupa em si, além das luvas mais longas, me lembram muito a personagem Cinderela. O que vocês acham? Essa, pra mim, é a skin mais linda dessa season, ao lado da Pan Rainha Má. E pra finalizar essa temporada de skins com chave de ouro, literalmente, teve um momento em que a Paula e o Dani estavam ali comemorando seus 10 milhões de inscritos e lá tinham várias skins douradas, que provavelmente virão acompanhadas com as prateadas, né gente? São elas as do B.O., do Sandy, Gale, Nita e também da Nani. Foram muitas skins, hein? Bora continuar? Enfim, conhecemos o Brawler dessa season. Ash, eu acertei o nome, hein? Se você me segue lá no Twitter, você viu com antecedência. E olha, gente, além do nome, nós conseguimos adivinhar bastante coisas, viu? A espada, o escudo como vassoura e até mesmo a pá. E ele realmente é um zelador ranzinza responsável pela limpeza ali da área do castelo. Observem com atenção, gente. Ele tem uma barra diferente ali próximo da vida, não é mesmo? É uma barra de fúria. À medida que ele acerta ou é atingido, essa barra aumenta e quando chega no máximo, ele fica ainda mais forte e veloz durante alguns segundos. Eu curti, uma mecânica bem interessante e inovadora pro novo Brawler. E a skin dele é a Ninja Ash. Eu, sinceramente, não entendi muito a proposta. Mas, quem sabe, não seja algum futuro tema que um dia nós podemos ter. Uma atualização de ninjas. Bom, só nos resta aguardar. Gente, e uma coisa que quase ninguém entendeu é que no final ali, o Ryan tá lendo conto de fadas, né? Aquela conclusão ali da história, os entremeios. E ele faz várias referências aqui que meu coração bateu mais forte. A primeira delas é de Rei Leão, Simba, onde tudo que o sol toca é o nosso reino. Simba, tudo isso que o sol toca é o nosso reino. E ele fez essa referência aí com a Anitta, né? O mundo animal, o tribo Xamã e tudo mais. A segunda é, numa galáxia tão, tão distante, Star Wars, gente. Inclusive, vemos referências do Sprout, né? Do Star Wars, naquela Season 5. Coisa foi uma referência ao filme Frozen, né? A Elsa, let it go, let it go. A quarta coisa é uma referência, né? Que ele brincou aí com o Frank de ele ser a Rainha Má e invejar a beleza do Ryan, né? Como a Rainha Má, né? A vilã e madrasta da Branca de Neve tinha inveja da beleza e formosura da princesa. Enfim, gente, acredito que seja isso. Comenta aqui embaixo o que você achou desse Brawl Talk e se passou alguma referência aí aos meus olhos que eu não coloquei nesse vídeo que eu quero muito saber. E, ah, também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Essa é a minha deixa aí. Tchau, tchau! Ai, gente, eu tô muito princesa da Disney. Eu tenho até capa. Ou melhor, princesa do Brawl, tá? Ai, ninguém consegue ver minha capa, calma. Fiquem aí. Uh!